Olá, Elivaldo, bom dia. Bom dia, Anália, tudo bem? Tudo bem, Elivaldo. Ontem você conversava com alguns prefeitos que ameaçam romper o contrato que tem com a GESPIS, não é para menos, porque as dificuldades são muito grandes também nas cidades do interior do Piauí. A exemplo que acontece em Teresina, Anália, a GESPIS é ter um contrato de concessão com a Prefeitura da capital. E vive esse estresse, ameaças de romper o contrato porque a GESPIS não cumpre as metas para a capital. Mas a GESPIS está presente também em aproximadamente 150 municípios do Estado, com esse mesmo sistema, concessão e abastecendo. E mantém 160 sistemas de abastecimento d'água, que em alguns povoados grandes também está presente, mesmo na cidade e em povoados. Agora já existem algumas cidades, Anália, em que esse sistema está muito precário e a disposição das prefeituras é de não renovar esses contratos. Eu cito aqui uma, que esta semana o assunto já foi tratado com o prefeito de Oeiras, José Raimundo, e a direção da GESPISA. Parece que a tendência lá de Oeiras é de municipalizar o abastecimento d'água e esgotamento sanitário, que lá é bastante avançado com investimentos já feitos lá no município. O mesmo acontece em Corrente, no extremo sul do Piauí. Lá a Prefeitura está tentando modificar o projeto lá, o sistema de abastecimento d'água, inclusive nessa época do ano de chuvas, onde a principal fonte de abastecimento, que é o rio Corrente, fica numa situação insuportável. Temos até imagens dessa situação lá que o prefeito mostrou ontem, nos mandou ontem. Olha só, Nádia, a água que chega para as caixas d'água, a água que é captada, captada lá no reservatório, que chega no açude, lá que... Está bem barrenta, né? ...reservatório da GESPISA, lá no município de Corrente. Muito barrenta, turbidez muito elevada, dá muito trabalho. E aí a medida, segundo o prefeito Gledson Murilo, seria um outro ponto de tirada da água, de captação da água do rio Corrente para o tratamento. O certo é que essa situação, Nádia, toda põe em xeque a atuação da GESPISA no interior do Estado, que continua tendo as suas dificuldades e hoje vai enfrentar uma situação decisiva no Tribunal de Contas do Estado. Daqui a pouco, às 9 horas, o pleno do tribunal, os sete conselheiros, se houver necessidade do presidente Olavo Rebelo voltar, se tiver empate, né? Votarão o seguinte, em suma, se aprova ou não aprova a licitação para a subconcessão de água e esboa de Terezinha. Qual é a tendência, Elivaldo? Nada, a tendência é de aprovar, mas não é aprovar por unanimidade. Mas aprovar de acordo com o relatório do conselheiro Kennedy Barros. Exatamente. O relatório do conselheiro, ele não revelou, ele vai revelar agora na comissão. A tendência do relator Kennedy Barros votar favorável, mas ele não deve ser acompanhado por todos os conselheiros. Os cinco conselheiros, são sete, ele, mas cinco. O presidente fica lá na mesa esperando só... O voto de Minerva, né? O voto de Minerva, né? Então, eu imagino que ele espera que não aconteça, que não chegue até ele essa situação, né? Que o plenário possa decidir. Mas a tendência, a tendência, já tem conselheiros que já revelou lá nos bastidores que vai votar contra, votar contra, e a tendência é de votar, é de aprovar. Pode até não acontecer. Eu soube até que nesses últimos dias, nas últimas horas, a situação para o governo ficou meio, assim, estressante, ficou meio tensa lá no Tribunal de Contas do Estado. Porque o governo não trabalha com a hipótese de rejeição do Tribunal de Contas do Estado com relação a essa licitação, que desperta a atenção até da imprensa nacional, pelo valor que ela representa de investimentos neste segmento aqui em Teresina. Um bilhão e setecentos milhões de reais. É a maior licitação já feita no Piauí até hoje. Então, por isso, esses olhos todos voltados e esses cuidados todos que estão sendo tomados aí também pelos conselheiros do Tribunal de Contas, naturalmente. Daqui a pouco a gente vai acompanhar o desenrolar dessa sessão e mais tarde no Jornalismo da TV Cidade Verde você vai ter todos os detalhes. Vamos ao último de hoje, Alivaldo? Nadia, ontem foi o Dia da Mulher, foram comemorações, registros em todo o mundo. Mas no Piauí, no interior do Piauí, chamou a atenção o gesto de uma prefeita, a prefeita Carmelita Castro, de São Raimundo Nonato. Ela é cabeleireira, ela trabalha com essa parte de estética e ela usou a profissão para prestar a sua homenagem às mulheres lá da cidade, do município. E passou o dia cortando o cabelo da mulherada lá de São Raimundo Nonato. Uma boa homenagem, né? Uma boa homenagem, né? Uma boa homenagem, né? Mulheres. Usando o próprio talento pessoal, ela realmente trabalha, sempre trabalhou aqui em Teresina, lá em São Raimundo Nonato e ontem tirou um pouco a rotina de administradora do município, importante, para voltar a ser cabeleireira por alguns momentos e aí trabalhando aí com as mulheres. Está aí a prefeita Carmelita Castro, do Partido Progressista, que é a prefeita lá de São Raimundo Nonato. Obrigada, Alivaldo. Até logo mais no Jornal do Piauí, na TV Cidade Verde, já já na Rádio Cidade Verde com Joelson Jordani. E o Fenelon Rocha acordar o Piauí. Obrigada.